Oi gente, tudo bem? Espero que sim, eu estou bem graças a Deus, eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje eu resolvi gravar assim de última hora, eu estou fazendo brigadeiros né, pra vender, e eu costumo fazer beijinho, bicho de pé, churros, mas nesse vídeo eu mostrei só o brigadeiro mesmo, é um vídeo rapidinho, curtinho, espero que vocês gostem, se vocês gostarem se inscreve, deixe o like pra me ajudar por favor, e se deixar comentário vai ser muito bem vindo, viu? Um grande beijo e bora lá pro vídeo E aí 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 Por, 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 por another time Por, por, por another time 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 Por another time